Olá, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou dar três dicas de beleza que você provavelmente não sabe ficou curioso para saber quais são? Então bora comigo que eu vou mostrar a primeira dica é uma dica muito bacana que é como esfoliar os lábios usando uma toalha você vai molhar sua toalha e você vai passar delicadamente aqui nos seus lábios essas fibras que tem na toalha elas vão fazer uma leve esfoliação nos seus lábios, tá? é muito bacana porque essa região aqui dos lábios ela é uma região mais delicada, tá? às vezes você passar aqueles esfoliantes que tem pedrinhas pode até mesmo machucar os lábios essa toalha você passando delicadamente vai fazer o mesmo papel que vai tirar as células mortas, tá? e de uma forma bem delicada, então essa dica da toalha molhada é muito bacana para esfoliar os lábios, tá? dá muito certo, os lábios ficam muito sedosos, macios, então fica aí a dica da toalha para esfoliação a próxima dica pessoal é se sua máscara estiver dura, ressecada, você colocar de três a cinco gotinhas de colírio, tá? só tem que tomar cuidado para a máscara estar dentro da... só tem que tomar cuidado para a máscara estar dentro da validade e o colírio também, tá? ambos tem que estar dentro da data de validade outra dica bacana pessoal é sobre batom nude cada mulher vai ter uma cor de nude que melhor se adapta a ela mas aí você pode me perguntar, tá? mas qual é o melhor nude para mim? o melhor nude para você vai ser a cor da sua gengiva então guarde essa informação o melhor nude é sempre a cor da sua gengiva, tá bom? então essas foram as três diquinhas que você provavelmente não sabia e se você gostou da dica clique em gostei para mim aqui embaixo tem aquele botão que eu sempre falo por aqui inscrever-se um clique e você já estará inscrito um beijão fique com Deus e até a próxima tchau 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 tchau